O despertar espiritual e a fadiga crônica. O tópico do vídeo de hoje, é sobre o cansaço que muitos de vocês sentem durante as diversas mudanças do despertar. Pode ser muito intenso. Você pode sentir que nunca consegue dormir o suficiente à noite, e, depois de algum tempo, tudo o que deseja conseguir fazer é dormir. Mas dormir pode não ser o certo aqui, e vou falar um pouco sobre como lidei com esse cansaço, e alguns dos problemas, que ele pode estar representando na sua vida. Mas antes de irmos mais longe, vamos definir algumas regras básicas. Se você está realmente super cansado na maior parte do tempo, definitivamente deveria consultar um médico. Existem muitas doenças estranhas por aí, e eu encorajo fortemente a usar todas as ferramentas disponíveis antes de pular para a conclusão, de que você deve estar tendo um despertar espiritual se estiver tão cansado. Além disso, deixe-me ilustrar alguns cenários, sobre o que também não está despertando a sua fadiga. Você faz imensas coisas diferentes durante o dia, e tem apenas 4 ou 5 horas de sono à noite. Você tem uma dieta pobre, que não o sustenta adequadamente. Você não tem um bom regime de sono, que o leva a dormir mal. Esses são alguns exemplos que vem à mente imediatamente, de que observei algumas pessoas tentando se conectar com um despertar espiritual, e com a consequência da chamada fadiga do despertar espiritual. Para as pessoas que fazem muito, a resposta é esta, faça menos. Para quem tem uma dieta pobre, a resposta é conversar com um nutricionista para ajudá-lo a equilibrar suas necessidades nutricionais. Para aqueles que não têm um bom regime de sono, encorajo você a falar com um especialista em problemas de sono. Ok, então acho que cobrimos o básico importante, ou seja, consulte um médico, não faça 9 milhões de coisas por dia, durma uma noite inteira, etc. Agora, para aqueles de vocês que estão despertando, vocês irão a um médico, e eles não encontrarão nada de errado com você. Se você também está fazendo 9 milhões de coisas por dia, então isso tem que acabar. Mas, à medida que fizer menos, você descobrirá que ainda está muito, muito cansado. Você come, medita e talvez, talvez uma caminhada tarde, seja toda a energia que você tem. Você também está passando por momentos de profundo silêncio, quietude e solidão. Quando tudo isso estiver acontecendo, você pode ter certeza, de que o cansaço que está sentindo vendo despertar. Parte do que acontece é, que estamos sendo transformados em todos os níveis de nós mesmos. Algumas partes de nós se transformam com muita facilidade. Outras não. Encontraremos mais resistência ou densidade em certas áreas de nós mesmos. Mas só porque existe densidade, não significa que haja algo de ruim em você. É simplesmente denso, como uma rocha. Quanta energia você precisa, para transformar uma rocha em gás. Você entende? Você precisa de muita. Para aqueles de vocês que vão de um líquido para um gás, você ainda precisa de muita energia para fazer essa transformação, e com a maior parte ou toda a sua energia ligada a essa transformação, você não tem muita energia para o resto das coisas do mundo. A maior coisa que a maioria de nós aprende é abandonar a resistência. Seja a mente não acreditando, que pode passar por essa transformação, ou coração ferido acreditando, que não é digno de todo esse amor divino, a resistência retarda a transformação. Quanto maior for sua resistência, maior será o esgotamento que provavelmente, sentirá depois de seu despertar espiritual. Considere que somos como lagartas entrando em nossas crisálidas. Precisamos de muito tempo lá para nos tornarmos borboletas, mas não podemos nos entregar totalmente essa transformação, se já estivermos tentando voar antes de termos asas, ou se ainda estivermos tentando rastejar por todo o lugar. Eu sei que você pensa que não tem tempo, mas se você não tiver tempo, você vai desabar. E isso não será bonito. Porque por dentro, sua alma, o verdadeiro você, já escolheu este caminho. E você precisa aceitar isso. Do contrário, você ainda está resistindo à mudança. É hora de abandonar essa resistência. É absolutamente exaustivo. Resistir ao seu despertar espiritual, vai tirar toda a última gota de energia, que você tem até que você não consiga sair do chão, e as pessoas estejam decidindo colocá-lo em uma instituição mental. Bem, a ajuda séria já está aqui. É você. É você e Deus, que estão se tornando um e o mesmo. Porque todos nós somos Deus. Todos nós somos as partes e o todo de Deus. Isso é o que acontece, quando perdemos a dualidade, e nos misturamos com a unidade divina. Então, apenas deixe ir. Se você está cansado, descanse. Está tudo bem. Mesmo? Por cerca de 3 a 4 anos em minha mudança de despertar, parecia que meu subconsciente estava acelerado, para integrar toda a energia que havia sido derramada em mim. Eu estava integrando tudo de mim. É incrível como somos maiores do que percebemos. É incrível como estamos isolados de nós mesmos, e somos isolados por nossa própria escolha inconsciente. Isso torna a fusão intensa. Muitos de vocês que estão passando por essa intensidade, sabem o que quero dizer. As maiores coisas que descobri, para ajudar a superar a fadiga, foram a meditação e outras ferramentas de suporte energético. Mas mesmo essas só vão até certo ponto. Muito da mudança é permitir, e então se envolver em fazer mudanças, que pareçam verdadeiras para o seu coração depois de se permitir. Em anos anteriores, depois de uma noite dormindo, mas sem dormir, eu meditava pela manhã. Às vezes, eu fazia visualizações de energia para reabastecer meu sistema. Ao final da meditação, eu sentiria que tinha alguma energia para fazer as coisas. Ter amigos, uma comunidade espiritual, ou um professor espiritual para nos apoiar, também é importante em momentos diferentes. Algumas pessoas que estão próximas da natureza, farão pequenas caminhadas para sinergizar. E se você naturalmente obtém muita energia da natureza, talvez você possa permanecer lá por mais tempo. Alguns de vocês são praticamente flores e parecem fazer fotossíntese. Tive uma amiga que imediatamente se animava só de estar ao sol. Então você entende a ideia. O cansaço vem da falta de energia, ou melhor, da falta de energia, para fazer qualquer outra coisa, que não essa transformação que está a viver. Na verdade, você tem toneladas de energia, mas, ela está pré-ocupada. É como ter 20 gigabytes de memória RAM, mas tudo está sendo usado agora. Seu computador não pode fazer mais nada, até que o primeiro conjunto de operações seja concluído. Mas só porque você recebe um pouco de energia de vez, enquanto para fazer mais coisas, não significa que você deva fazer muitas coisas durante esse período. Faça o que for necessário, e então, confie que o resto cuidará de si mesmo. Uma das principais coisas, com que as pessoas têm dificuldade, é explicar aos outros, suas necessidades durante esses períodos de tempo. Eu encorajo muitas pessoas a terem diários, para que possam entender o que está acontecendo. Até que você possa explicar a si mesmo, o que está acontecendo com suas próprias palavras, você não será capaz de explicar a ninguém. Claro, isso é parte da razão pela qual faço este vídeo, estou encorajando você a encontrar suas próprias palavras, e perceber que nada está errado. Sei que alguns de vocês são casados, têm filhos, moram com a família, ou têm um relacionamento sério, e isso às vezes, pode causar muita tensão nas outras pessoas. Não há maneira fácil de contornar isso, mas como eu disse, você vai precisar encontrar suas palavras, para ajudar as pessoas em sua vida a entender o que está acontecendo. Pessoas que realmente te amam, trabalharão com você. Do contrário, seu despertar simplesmente mostrou a base podre, sobre a qual você tem tentado construir relacionamentos. É melhor encontrar uma estrutura melhor para construir uma nova, mas primeiro, você tem que terminar de demolir, e reconstruir essa relação consigo mesmo. Como despertar pode movimentar muita energia, as pessoas geralmente têm seu sono interrompido, e essa interrupção pode levar a muita fadiga e cansaço. Há uma série de maneiras pelas quais, as pessoas não dormem mais normalmente à medida, que as mudanças e transformações iniciais acontecem. Visões psíquicas noturnas e habilidades repentinas de ter experiências fora do corpo, são algumas das coisas, que podem mudar o sono de alguém à medida, que seus talentos ocultos emergem graças ao despertar. O processamento de antigas dores e problemas submersos no subconsciente, é outra coisa que pode transformar sonhos em sérios exercícios noturnos. Por fim, a quantidade de energia, que passa por alguém, é como estar ligado, à cafeína a noite toda. Pode ser difícil acalmar as coisas o suficiente para dormir, muito menos para conseguir um sono normal e profundo. Pessoalmente, tive alguns problemas com o sono nos primeiros anos de despertar, mas em uma das minhas grandes mudanças no final de 2011 e início de 2012, eu realmente me abri para esse cansaço, e aceitei o quão pouca energia eu tinha para qualquer outra coisa. Depois dessa mudança, meu coração se abriu para um novo nível e todos os tipos de coisas se transformaram, incluindo minha capacidade de dormir tranquilamente à noite, algo que sempre fui grata por ter de volta. Portanto, o que tento lembrá-lo repetidamente, não só neste vídeo, como em outros que já fiz, é o seguinte. Suas mudanças após o despertar são temporárias, e permiti-las é a maneira mais rápida e indolor, mas não sem desconforto, de mudar e crescer. O despertar espiritual nunca é acerca de punir você. Nada está dando errado. Você está se transformando. As coisas estão realmente indo muito bem, talvez pela primeira vez em sua vida. Todo sofrimento que talvez você não soubesse, que existia está surgindo, para ser processado e liberado, para que você possa ser feliz, saudável e completo. Conforme você cura, você pode se abrir ainda mais, e ir mais fundo. Feridas mais profundas podem ser iluminadas, e seu crescimento espiritual, pode expandir você ainda mais. É um ciclo lindo, e poderoso de cura, crescimento e oportunidade de encontrar a verdade sobre quem você realmente, é, no entanto, como mencionei sobre a transformação da rocha em gás, pode ser necessária muita energia para se transformar. Todas as diversas ferramentas que menciono neste canal, em diversos vídeos, servem para ajudá-lo a tornar esse processo mais fácil, para quebrar as pedras que você pode quebrar, e deixar ir as coisas que não lhe servem mais. Ao fazer isso, você pode aliviar qualquer sofrimento mental, que possa surgir durante esse processo sagrado. E você pode ter certeza de que, à medida que relaxa mais profundamente no espaço desperto, você terá toda a energia disponível, para fazer o que quer, que esteja aqui para fazer. Gratidão. Namastê. 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 Namastê.